A cartinha que você escreveu Eu ali com a atenção me rasguei Entre as frases mais tristes que li Só essas palavras guardei Meu bem, nosso amor é impossível Me esqueça que eu te esquecerei Eu não posso apagar tua lembrança E nem posso esquecer que te amei Eu não posso apagar tua lembrança E nem posso esquecer que te amei Foi inútil a carta querida E desprezo que você escreveu Não podemos viver separado Nosso amor foi mais forte e venceu E naqueles momentos de angústia Nessa valsa sentida nascer Na loucura desse amor profundo Que existe entre você e eu Na loucura desse amor profundo E existe entre você e eu E aí E aí E aí E aí Vou seguir as reis do coração Te amando Te amando toda a eternidade Vou fazer do amor nossa lei E a lei nossa própria vontade A bíblia sagrada A bíblia sagrada nos diz Que devemos guardar pastidade Mas também manda amar uns aos outros Eu te amando Essa é a grande verdade Mas também manda amar uns aos outros Eu te amei Essa é a grande verdade A bíblia sagrada nos diz Que no dia do juízo final Lá no céu Quando formos julgados Eu direi que você é inocente E somente fui eu o culpado Então diante ao Senhor Contarei meu sublime pecado Infeliz em meu erro pagar Se foi crime te amar Quero ser condenado Infeliz em meu erro pagar Se foi crime te amar Quero ser condenado E não sei se você é Se você é alguém que se BUILTU Se você é um outro E não sei se você é alguém que se está